Nothing more for you Aí ele, Grande Ferrugem Parceiro das antigas Nichelle já tá de olho aqui Por favor Deixa eu entrar aqui Que a minha amiga Nichelle Aquela que tá ali, ela fica pra monitorar a gente Mas o trabalho dela é bacana Hoje mais uma vez, obrigado Por você atender a imprensa aqui em Chapada Me atender Durante 21 anos do programa Validade Você sempre atendendo a gente, obrigado cara pela parceria Pra mim é um prazer, toda vez que a gente vê o Mato Grosso Ser recebido por você Com carinho, com essa Essa vontade de vir conversar com a gente Deixa a gente muito feliz Obrigado, querido Fala um pouco do projeto Ferrugem 10 Anos aí Cara, Ferrugem 10 Anos é de fato Uma real comemoração que foi gravada Então a gente segue Durante esses 12 meses aí De 2024 Em ritmo de comemoração Toda vez que a gente sobe no palco É pra comemorar e falar desses 10 anos Que de fato foi uma estrada Uma trajetória muito importante pra gente Que bacana, pra cumprir rigorosamente o que eu combinei com a Nichelle Fala um pouco do seu projeto lá no Rio Prainha com Ferrugem Tá estourado, graças a Deus Vou botar lá esse ano A pena que Cara, pulou pra ano que vem Pena que Pena não, né Graças a Deus a agenda anda muito cheia Então a gente não tem A possibilidade de realizar esse ano Mas no ano que vem Ano que vem você tá falando Aguardou, 2025 2025, isso aí Vai ter pra Eco Ferrugem É um evento que Já reuniu mais de 20 mil pessoas Em um evento só A gente já conseguiu reunir mais de 50 mil pessoas Em todos os eventos E tem sido uma alegria muito grande pra gente Bacana Sabe a data? Qual é a data, papai? Ah, papai Acho que é janeiro ainda Não, janeiro é É janeiro 19 de janeiro, né Depois eu solto a data pra vocês Não lembro Já tem até o convidado especial Já tem até o convidado Que eu não posso revelar Mas é de peso Nem aqui em Mato Grosso Não pode revelar Não pode Porque aí vai pro Rio rapidinho É rede social Eu vou te deixar uma mensagem Pra galera que tá assistindo O programa Variedades Em todo o estado de Mato Grosso E através da internet No Brasil